Ai que saudade de me apaixonar Ai que saudade de me apaixonar Eu vou tomar banho de flor Vou jogar runas e tarô E pedir bênção pra meu orixá Ai que saudade de me apaixonar Ai que saudade de me apaixonar Eu vou tomar banho de flor Vou jogar runas e tarô E pedir bênção pra meu orixá Numa ladeirada linda Num instante de fervor Derramei tua cerveja Te chamei de meu amor Meu amor Me enlacei foi nos teus olhos Carnaval se anunciou Ai que vontade de te namorar Ai que vontade de te namorar Eu ergulhar no mar de amor Dançar na roda com o tambor Meu coração batendo um ijechá Ai que vontade de te namorar Ai que vontade de te namorar E mergulhar no mar de amor Dançar na roda com o tambor Meu coração batendo um ijechá Na varanda lá de casa Numa noite de calor Dividindo um cigarro Depois de fazer amor Meu amor Numa lua cheia em touro A gente se apaixonou Meu coração batendo um ijechá 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 O que é isso?